O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, programação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do tempo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse, Vós admirais essas coisas, dias virão-me que não ficarás pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram, Mestre, quando acontecerá isso? Qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu, Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não se gás essa gente. Quando ouviste falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. Jesus continuou, Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, e haverá grandes terremotos, fome, peste, muitos lugares, acontecerão coisas pavorosas, e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. 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 Amém. Amém. Podemos acertar um pouquinho. Algumas pessoas contavam a respeito do tempo, que era enfeitada com belas pedras, e com ofertas votivas. E Jesus diz, E Jesus diz, vós admirais essas coisas. dia virão, dia virão, e que não ficarás pedra sob pedra, e tudo será destruído. Está falando do tempo de Jerusalém, construído por Salomão. é belo, é belo, é lindo, é lindo, é maravilhoso, é bem feito, uma das grandes obras da humanidade, a pena que foi destruído. Jesus diz, nesse mesmo tempo, eu destruirei esse tempo e construirei em três dias. judeus acha que ele está falando do tempo feito de pedra. Eles vão dizer, levamos quarenta anos para construir. E tu destrói e constrói em três dias. Diz a palavra que o Senhor está falando do tempo, do corpo dele. Esse corpo, esse tempo, lindíssimo, belo, preparado por Deus. Maria, essa é bela. O tempo é belo. Aonde Jesus ficou nove meses dentro desse tempo. Nove meses gerando, gerado pelo Espírito Santo dentro desse tempo. Nós gostamos de ver a beleza das igrejas. Tem até uma disputa para saber qual é a igreja mais trabalhada, mais bonita, mais bela. Mas a gente deveria ver a beleza que está naqueles que deram a vida pelo Senhor. Hoje nós estamos celebrando também, a igreja celebra Santa Cecília. Essa mulher lindíssima. Essa mulher que tem uma história de mastiro, de entrega. É um tempo maravilhoso. A serva do Senhor, Maria, que diz para o anjo, faça-se em mim segundo a palavra de Deus. Segundo a vossa vontade. É um tempo fora do tempo. Um tempo lindo demais, belo demais. A vida de Maria, o que está na Sagrada Escritura de Maria. É belo. Vê o profeta Isaías, 760 anos, antes de Jesus Cristo e antes de Maria, dizer, Eis que a vis conceberás e darás à luz um filho. E porás o nome de Emmanuel, que significa Deus conosco. Esse tempo tão trabalhado por Deus, tão preparado por Deus, tão simples e tão belo. Esse tempo que segue a vontade do Pai até as últimas consequências. E que Deus continua usando no decorrer da história. Porque os santos, os profetas, eles não são usados por Deus só quando estão na vida. Muito mais depois da morte deles. É depois da morte deles que Deus vai usar. Veja que Maria de Nazaré foi usada por Deus no silêncio. Ninguém sabia. E na verdade, eles não sabiam que Jesus Cristo era Deus, apesar de todos os milagres e graça. Primeiro que não quiseram saber. Não quiseram compreender. Maria sabia desde o início. Maria ficou sabendo através do anjo. Não foi nem um anjo. Não foi nem um homem que lhe disse isso, mas um anjo. O anjo aparece na sua frente e diz tudo o que vai ser. Como vai ser. Por que vai ser. Então esse ave do anjo, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. É algo belíssimo para nós meditarmos na beleza de Maria. Nesse, o Senhor é contigo, ave cheia de graça. Imagina um anjo aparecendo para você nessa noite e dizendo que você é cheia de graça. Talvez o anjo não vai aparecer para você para dizer isso, porque nós sabemos que nós não somos cheios de graça. Nós temos graça, mas não somos cheios. Mas o anjo diz de Maria, tu és cheia, cheia de graça. O Senhor é contigo. Ou encontraste graça diante do Deus Altíssimo. Hoje Maria tem 2.200 títulos. É muito título para uma pessoa só. É muito. Se o Papa tem 3 ou 4 títulos, Maria tem 2.200. E o último que nós temos notícia é esse de Nossa Senhora da Primavera. Um título belíssimo. Onde Deus nos promete através de Maria uma nova primavera para a nossa vida. E essa nova primavera só alcançamos quando verdadeiramente nós acreditamos e aceitamos e pedimos e clamamos. Essa nova primavera. Veja que Maria continua sendo portadora da graça. Ela tem a graça e é portadora da graça. Nós aprendemos que a gente só dá o que tem. E Maria tem graça, é cheia de graça. A graça dela não se diminui. Ela dá, porque o que ela dá, ela recebe de Jesus Cristo, seu filho. Imagina você sendo mãe de um Deus. A criatura se torna a mãe do seu Criador. É belo, é profundo, demais. E o melhor que ela vem para o nosso encontro, aparece no nosso meio e nos diz, nos avisa o que nós devemos fazer para entrar nesse paraíso. Neste céu prometido pelo Senhor, as últimas palavras de Jesus Cristo para Maria, foi um consolo para a humanidade. Eis aí o teu filho. Na pessoa de João, o discípulo amado de Jesus Cristo, Maria se torna a mãe de todas as gerações. Mas ela mesmo profetiza diante de Isabel, de agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Todas as gerações. É interessante que os judeus acreditam nisso. O muçulmano, muito mais do que os judeus. E nós, muito mais do que os muçulmanos. Ela é bendita. É cheia de graça. Todas as gerações. Todos, até tem alguns que ficam na história, mas não são bendito. Mas não são bendito. Nós temos a graça de ter uma mãe bendita. Nós temos a graça de poder contar com ajuda, com conforto, com consolo de Nossa Senhora. Nós temos essa grande graça. Nós temos que tomar posse de se aproveitar isso. É preciso aproveitar isso. Ela é mãe e a mãe intercede. Nossos irmãos evangélicos não, eles não conseguem tomar posse dessas palavras de Jesus Cristo. Eis aí a vossa mãe. E a gente até questiona eles. Eles que lêem tanto a Sagrada Escritura e que na Bíblia deles está escrito isso. O que será? E já temos nós, católicos, que aceitamos, queremos Maria como mãe. E graças a Deus, graças a Deus nós temos Maria como nossa mãe. Esse tempo belíssimo, belíssimo. Essa mulher que diz a última palavra sua na Sagrada Escritura. Fazer tudo o que ele vos disser. Veja que Maria não quer honra para ela. Ela quer para Jesus Cristo. O título que ela dá dela mesma é serva. Eis aqui a serva do Senhor. Deus deu outros títulos para Maria. Quando eu estive em Aparecida, numa locução, Nossa Senhora me disse, Veja a casa que Deus fez para mim. A bela casa que Deus fez para mim. Mas Deus fez uma belíssima casa para ela também, Lourdes, em Fátima. E tantos outros lugares. Deus faz. Para que Maria seja honrada, não. Para que Maria possa testemunhar Jesus Cristo. Porque ela mesmo não quer a nossa honra. Não. Nós não adoramos Maria. Nós amamos Maria. E adoramos e amamos Jesus Cristo. Ela não quer a nossa adoração. Nem quer, nem precisa e nem pede. Em lugar nenhum que Nossa Senhora apareceu, Ela pediu para ser adorada. Não. Ela pede para que adoramos Jesus Cristo. Ela pede para que a gente adore Jesus Cristo. Antes das aparições de Fátima. Antes das aparições de Fátima. O anjo aparece para os pastores. E aparece mais de uma vez. Preparando a vinda de Maria para Fátima. Preparando a vinda de Maria. E é interessante, se você, se você ama Maria e gosta de Maria, Os anjos estão sempre do seu lado. Os anjos estão sempre com você. Não tenha dúvida disso não. Os anjos estão sempre com você. Parece que Maria e os anjos caminham juntos. Nessa missão. Nessa missão de fazer Jesus Cristo amado e conhecido. Amado e conhecido. Então, onde está? Por isso que vem, na revelação que o Senhor me deu, Na locução que foi me dada, em 2008, Ele dizia, os anjos, os anjos com Nossa Senhora entrarão nas vossas casas. Os anjos. Então, veja que os anjos estão sempre juntos. Em fato, é a mesma coisa. Os anjos aparecem primeiro. O anjo aparece primeiro. A aparição lindíssima do anjo. Depois, Ele diz, eu sou o anjo de Portugal. Reze pelo país. Ore pelo país. Aquela visão que eles têm do anjo com o Santíssimo na mão. Onde ele para com o cálice assim e adora. E o anjo repete aquela oração lindíssima. Sobre adoração. Como é que é a oração? Pega o microfone, um de vocês, ele aí, porque todo mundo não vai sair aqui na televisão. Olha lá. Rapidinho. Meu Deus. Eu creio, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não esperam e não vos amam. É linda essa oração, pequena, profunda, porque nós temos uma multidão, uma humanidade inteira que não crê nesse sacrifício. Agora a vida de Maria, Jesus Cristo é o centro do sacrifício. Por isso celebramos a missa, porque a missa é a renovação do Calvário, é o sacrifício. Mas a vida de Maria foi um grande sacrifício. As dores de Maria. As dores de Maria. Sacrifício de Maria. Ela entrega a sua vida. Sua vida é todo um sacrifício. Não murmura. Não reclama. A única reclamação dela com Jesus Cristo foi porque fizesse isso comigo e com teu pai, que estamos aflitos de procurando. Só essa. José não diz nada, porque não tem direito de dizer nada. E ela fala somente isso. Aflito. Estavam te procurando. E ele vai dizer, porque me procura. Não sabes que eu devo fazer a vontade do pai. Ele está falando isso para Maria. Não sabe que eu devo fazer a vontade do pai? Ela sabia. Jesus confirma, ao 12 anos, você sabe quem eu sou. Você sabe que eu devo fazer a vontade do pai. Quando ele fala isso, ela não fala mais nada. Nunca mais fala nada. Nunca mais reclama de nada. Então nós temos que pedir essa graça a Nossa Senhora, que fique do nosso lado, que caminhe do nosso lado, que nos ajude sempre. Que nos ajude. Vocês estão na frente de alguém que tem muita dificuldade para rezar texto. Eu digo para você nascer todos os dias, vocês têm que rezar o rosário todos os dias. Mas eu desde pequeno. Mas eu rezo. Reze quando rezo o gosto. Mas eu tenho um problema de inquietação. Eu rezo muito dirigindo. Dirigindo eu rezo, tranquilo o texto. Mas eu parar para rezar, é mais difícil. Mas eu insisto. Mas eu insisto. E tem vez que eu rezo, rezo todos os dias, durante um tempão. Aí outro tempão, tiro férias. Mas eu falo com Nossa Senhora todos os dias. Todos os dias. E é necessário falar com ela. É necessário falar, conversar, ser íntimo. Ser íntimo. Se nós temos Nossa Senhora, se nós temos Jesus Cristo e são os nossos, as pessoas que mais nos amam, por que não conversar com eles? Oração é uma conversa. Tem que conversar. Você pode conversar com Jesus e deitar, deitar na sua cama, você começa a conversar. Eu aprendi uma maneira interessante de rezar, por algumas pessoas. Olha aí, esse mané. Olha lá, Jesus. Esse mané que me pediu oração hoje. Cada ele pediu diretamente para ti, pediu para mim. Talvez ele ache que você me entenda, mas se... Talvez ele tenha razão, vá lá, atenda ele. Conversa. Conversa com Jesus Cristo. Ah, pai, eu não sei orar espontaneamente. Ah, eu não sei fazer uma oração espontânea. Parece que não, só conversa com Jesus Cristo como se ele estiver conversando com seu pai, com seu melhor amigo, com seu grande amigo. Conversa. Com Nossa Senhora é a mesma coisa. Um dia, de madrugada, Nossa Senhora, porque eu sempre brinquei muito com aquela passagem do vinho. As boldas. Eu sempre brinquei, porque Maria chega com um copo na mão, dizendo para Jesus, Ele não tem mais vinho, eu nem bebi, não fiz nada. E aí, eu fui beber, não tem mais vinho, ele não tem mais vinho. E uma noite, Nossa Senhora me apareceu, tudo em locução, e falou para mim, ah, você gosta muito de vinho, falar de vinho, não vinho. E eu tive uma crise de riso. Era de madrugada, eu não estava pensando nem nela, nem estava pensando nisso. Eu tive uma crise de riso e eu ri. Aí, por último, ela disse, eu vou te mandar uns vinhos, para tu ver, para tu tomar do vinho da última ansia. Naquele mesmo dia, eu ganhei três garrafas de vinho, no outro dia, eu ganhei mais duas, e no outro dia, a senhora chegou com mais uma garrafa. Todos, ruim até dizer cheio. Ruim. Pensa nos vinhos ruins que eu ganhei. E eu fiquei pensando, mas me disseram que esse era o melhor vinho. Era o melhor vinho. Mas talvez aquele cara, talvez o vinho daquela época fosse assim mesmo. Ruim e todo mundo achava maravilhoso. É de dois mil anos atrás. Os vinhos trabalhados como o de hoje em China. Trabalhado como o de hoje. Mas o fato é que no mesmo dia eu ganhei três garrafas de vinho, no outro dia eu ganhei mais duas, no outro dia eu ganhei mais uma. E eu fiquei impressionado. Porque ela disse, vou te mandar um vinho para você beber. Veja que Nossa Senhora se comunica e comunica fácil. Fala fácil com a gente. E é necessário que a gente seja íntimo. É preciso ser íntimo. Íntimo da mãe. Íntimo da nossa mãe. Não tenha medo de ser íntimo. Não tenha medo de falar. Não tenha medo de dizer. Faça como minha mãe fez. Já contei isso mil vezes para vocês. Minha mãe só tinha mulher. Menina. Menina. Meu pai tinha casado a primeira vez. A mulher morreu de pasto, deixando milto. Mas foi oito meninas. Oito meninas e seis meninos. Mas minha mãe só tinha menino. Já era bem a décima. Só menino. Aí ela foi para uma festa de Nova... A celebração da missa de Nossa Senhora das Graças em Nova Rússia. E naquela época, meu filho, nasci em 62. Então naquela época viu um padre na maior alegria do mundo. O respeito que eles tinham por um padre era muito grande. De repente tinham três padres celebrando na missa. E ela achou muito maravilhoso. Ela achou belo demais. Ela ficou encantada. Ela veio revelar isso aos 90 anos. Minha mãe está com 96 anos. 90 anos ela contou isso. E aí ela disse para Nossa Senhora. Se virou-se pai mais no céu das graças. E disse, me dá um filho. Me dá um filho que eu já te entrego pelo ser padre. Como um desses que está aí. Eu só tenho menina, mas me dá um pelo menos para ser padre. Três semanas depois ela saiu o gestante. Quem veio? O meu nascimento prova que Satanás não queria que eu nascesse nunca. E foi por causa dessa promessa. Minha mãe sofreu. Minha mãe nunca fez o pré-natal. O filho da minha mãe todo foi pegado pela pasteira. Mas esse para nascer foi difícil. Ela sofreu três dias. Três dias. Por último, deu uma morragia grande. Quando eu saí, eu saí e caí. Caí no poço de sangue. Segundo ela. Ela desmaiou. E meu pai desmaiou também. E a pasteira, dona Flo, não sei do que, correu. 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 Meu pai traumatizado que tinha perdido a primeira mulher exatamente na hora do pasto. Minha mãe tinha perdido todas as forças e todo o sangue. E aí, amado, eu nasci nessa situação depois dela quase perder a vida. Mas é interessante. É interessante que depois ela teve mais duas gestações. E veio duas meninas. A Inês e a Margarida. Só veio eu. Só veio eu. E eu não sabia dessa promessa. Ela nunca contou para ninguém. Ela guardou. E eu vim para o Brasil aos 17 anos. Cheguei aqui, me perdi. Fiz um monte de besteira. Era jovem demais. Analfabeto. Não sabia a diferença da direita para a esquerda. E conhecia. Era uma descoberta do mundo. E quando eu conheci Jesus Cristo. E quando eu larguei o hotel para ir para o convento. Meu pai ficou doido. Me xingava dia e noite. Os vizinhos também. As pessoas. Mas minha mãe nunca abriu a boca para falar nada. Nada, nada, nada. Fiquei 12 anos no seminário. Ela nunca disse nada. De jeito nenhum. E agora quando eu completei 20 anos de pátio, foi que ela veio contar essa história. 20 anos. Então eu converso com Nossa Senhora. Fale dela. Fale dos seus filhos para ela. Do filho que você quer ter. A minha mãe fez o que Ana. A mãe de Samuel. Do profeta Samuel fez. Mesmo em saber. Porque minha mãe analfabeto nunca leu a Sagrada Escritura. Mas ela fez exatamente o que Ana pediu a Deus. Pediu e prometeu. Eu trago ele para ser. Para te servir. E foi o que aconteceu. Creio em Deus Pai. O poderoso Cristo. E a dor do céu e da terra. E em Jesus Cristo. O Senhor e o Filho nosso Senhor. Foi concedido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sobre Pontos Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos. Ressuscitou o terceiro dia. Subiu aos céus. Está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Na Santa Igreja Católica. Na comunhão dos santos. Na remissão dos pecados. Na ressurreição da carne. Na vida eterna. Amém. Tem oração? A resposta é, Senhor escutai a nossa prece. Senhor escutai a nossa prece. Que o Senhor nos encontre vivendo e praticando a paz e a solidariedade, nós vos pedimos. Senhor escutai a nossa prece. Que os musicistas cristãos sejam abençoados pela disponibilidade no serviço à Igreja, nós vos pedimos. Senhor escutai a nossa prece. Que a esperança do reino prometido nos mantenha vigilantes e perseverantes na fé e no amor concreto aos irmãos, nós vos pedimos. Senhor escutai a nossa prece. Que a Igreja do Brasil, em seu terceiro ano vocacional, seja atuante e colaboradora, fecunda na realização do síndoto dos bispos, nós vos pedimos. Senhor escutai a nossa prece. Senhor escutai a nossa prece. E por todas as pessoas que nos pedem oração, para que Deus haja na vida delas, por elas, rezemos ao Senhor. Senhor escutai a nossa prece. Ainda pelo nosso país, por todas as dificuldades desse país, por essa dificuldade que estamos enfrentando nesse país, por essa divisão que está o nosso país, por ele, rezemos ao Senhor. Senhor escutai a nossa prece. São esses os nossos pedidos que no nome de Jesus Cristo, vosso Filho, estamos lhe fazendo, por Cristo Senhor nosso. Com alegria vamos fazer o nosso ofertório cantando e você que está em casa, você também pode participar. Então você que está em casa, escolhe a melhor maneira de poder fazer sua oferta, temos Itaú, Caixa, Banco do Brasil, temos PIX, você vai escolher a melhor maneira para você ajudar a casa de Deus. Minha vida tem sentido, cada vez que eu venho aqui. Minha vida tem sentido, cada vez que eu venho aqui.